Existem 20 brasileiros na faixa de Gaza. Nossa representação em Ramalá está em contato com todos eles. Os que quiserem sair terão apoio da nossa embaixada e das Nações Unidas para sair. O que nós gostaríamos de ver agora é o Conselho de Segurança da ONU assumir plenamente a sua responsabilidade. Porque ele não se manifestou ainda sobre essa situação, que é uma situação grave, problemática, potencial, desestabilizador, muito sério.